Ai meu Deus, ai 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 não 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 Me deixa passar, 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 por favor, por favor E ai pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drika, trazendo mais um vídeo pra vocês e eu estou de volta aqui no Dead Bits Como vocês podem ver aqui, eu já passei aqui pra fase 6, mas no vídeo anterior eu não consegui passar da fase 4, não é isso? Então, a meta pra mim de hoje aqui é passar 4, 5 e 6 em vídeo, né? E vamos ver se eu consigo passar tranquilamente, porque foi difícil fazer em off, imagina fazer agora gravando Parece que quando a gente está gravando, tudo fica mais complicado e dá sempre os feio maluco Mas vamos nessa, vamos nessa agora, na fase 4, a fanigerada fase 4 Vocês lembram que eu tenho que pegar um bastão que está aqui, não é isso? A primeira parte dessa fase 4 até que foi mais ou menos tranquila e tal, só batendo os carinha pequeno O que me pegou mesmo foram aqueles 3 gigantão que tinha lá, né? Ai meu Deus Ai, nossa Então, quando chega no gigantão, aí o bicho pega Olha lá Tem que ter muita paciência, tem que ter um saco assim, tem que ficar... Ops, não pode dar moleza, senão... Sabe como é, né? Já me pegaram 12 aqui, de vida E vamos nessa Só e... Ops Opa, beleza Ah não, cara, não era para me morder não, cara Aff E vamos lá, vamos continuar E morde, morde E pega Beleza Agora vem a parte difícil aqui Né? É esse bichão gigante aqui Que... É terrível Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer E tem um outro bicho atrás Não posso esquecer que tem um bicho atrás Beleza Matamos E eu estou com 76 de vida E vamos ver se eu consigo Falta mais um aqui Eu sei que tem mais um Ó E tem que ir metendo bala nele até ele morrer, cara E vamos nessa Aff E mata, 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 mata Aí, foi Beleza, deu certo Estou com 64 de vida Vamos ver se eu vou conseguir Né? Aff Sai, bicho Vou pegar daqui do fundo mesmo Aff Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Cuidado pra não morrer Não quero morrer Não quero morrer Vou atirar aqui do fundo mesmo Ó lá O lance é não Não se aproximar muito, não O cara bugou, cara O cara bugou, tá dançando lá Morreu Beleza Chegamos na parte difícil, galera Essa aqui é a parte difícil Né? Que, como vocês sabem, eu não posso atirar daqui Porque não tem como, né? Seria muito fácil Meu Deus Seria muito fácil Se eu pudesse Eu vou fugir Eu vou fugir Vou fugir Ai, não Ah, caraca Tinha que cair Não, eu Não Eu tinha que cair É complicado Caraca É complicado Complicado demais Ai, eu vou cair Vou chegar aqui Vou chegar aqui Chega aqui Chega aqui Não, 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 não Morre, morre Ufa Cinco de vida Mano Cinco E agora a gente atira daqui mesmo Ó Morreu Esquivou Nível cinco Belê Agora tem que ir devagar Que é pra não cair Ai, meu Deus Meu Deus do céu Nossa, tô até tonta, cara Tô tonta até Meu, isso aqui me dá uma tontura Uma tontura extraordinária Ai Ai, meu Deus Eu vou cair Ai, meu Deus Passei Ufa Finalmente Consegui passar do nível quatro, galera Agora vamos pro nível cinco Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar No dia de hoje, hein E lembre-se Se você tem o jogo Joga aí, galera Joga aí, me fala nos comentários Até onde vocês conseguiram chegar Estamos aqui na fase cinco, galera E agora estamos aqui na fase cinco O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que subir Com muito cuidado aqui pra não É, putz A gente tem que ir lá, cara A gente tem que ir lá Olha só E pegar a arma E sair pulando Sai fugindo Sai fugindo Sai fugindo Sai fugindo Sai fugindo Sai foge Sai foge Sai correndo Fica bem longe dele E começa a atirar Tira, 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 tira Tira, 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 tira Atira, tira, tira Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, vai, vai Morre, 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 morre Morreu Muito bem E não perdi nem um pouquinho de vida Muito bem Que beleza Bom, agora a gente vai ter que continuar o caminho aqui Ai, meu Deus Só faltava cair, cara Não Ai, caramba Tô meio tonta, galera Tô meio tonta Vamos nessa Olha esses caminhos aqui Como são estreitos, cara Olha isso Temos um porrete E temos uma arma E agora a gente tem que atirar Esses carinhas são muito chatos Ai Tem um aqui Eita penhas Morreu E me comeram tudo isso de vida Mas tudo bem Vamos lá Aqui Pra passar Ai, meu Deus Senhor Jesus Ou você ficar de longe, cara Se é que o chão vai fugir, né Mas tudo bem Olha isso Sai de mim Sai de mim, bicho Sai, bicho Sai, bicho Some, bicho Beleza 88 de live E tem bichinho lá Vamos pegar eles aqui De longe Morre Ufa Tem os bichinhos lá ainda Ó E vem tudo Tudo doidinho Tudo doidinho Ai, meu Deus Morre Morre Ainda tem bichinho lá ainda Morreu E morreu Ótimo Tem mais bichinho pra lá Não tem, não? Ai Sai Sai Ufa Que isso Agora o lance aqui É ficar De longe Ops Morre Morre E Pau Pau Muito bem Aqui Morreu Chegar um pouquinho Mais perto E Foi Tchau E vamos nessa Tchau Tchau E tchau Pra você também Vamos lá A gente tá quase acabando Vamos nessa Ops A última ali Opa Acabou aqui, galera Agora a gente tem que sair daqui Ai, meu Deus Olha isso, cara Se a gente cai É um abraço Ops Ops Meu Deus do céu Eu pensei que eu ia cair agora, galera Que mercadoria, cara Eu pensei que eu ia cair Eu tenho que me concentrar, cara Ufa Ai, que difícil Nossa Dá muito Dá uma tontura Danada Isso aqui Eu já tô ficando Usar olha Já Meu Deus do céu Olha onde que a gente tá, galera Olha isso Ih Agora a gente tem que rebater Meu Deus Mata 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 Morreu Ih, caraca Eu acho que agora O bicho pegou aqui Eita Passou de raspão, hein Mata Se aquele lá jogar a bola em mim Eu tô ferrada Morreu Vamos atingir aquele ali Não sei se a gente consegue Ops Morreu E agora aquele ali Não tá pegando Tá pegando Agora tá A bola Cuidado Pronto Acabou 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 Então vamos nessa Vamos seguindo em frente Ai meu Deus Essa parte aqui Dessas aguinhas aqui Meu Deus Eu não tinha visto esse cara Dois Olha Acho que eu tô num lugar bom aqui Não tá pegando em mim Aquela bola dele ali Vou te pegar, cara Sério Tchau, galera Tchau 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 Foi pro saco Agora tem mais aquele lá de baixo Olha É, tá quase Beleza Nível 6 Unlocked Mas tem que tomar muito cuidado Aqui, ó O caminho aqui é tortuoso E ali tá o portalzinho Pra gente passar Pro nível 6 Seria lindo se eu De repente caísse, né E tivesse que fazer de novo Ai, ai Pronto Nível 6, galera Nível 6 Será que eu consigo passar Do nível 6 hoje? Sei não, hein Ontem eu fui dormir Porque eu não tinha conseguido Não, cara Não consegui passar Não tem arma aqui, não A gente tem que Ó lá Tem que Aproveitar Quando esse carinha Parar de jogar Bola de fogo Agora o bicho pega Ele tá muito difícil Essa fase aqui É muito difícil Tem um carinha ali, ó Ó Vamos lá E não pode cair na lava Se cair na lava Se ferra Todinho Ai, meu Deus do céu Ai, essa é a parte Mais difícil, cara Meu Deus do céu Ai Ai, meu Deus Ai Olha isso, galera Olha isso, galera É muito difícil Tem uma vidazinha Que eu não preciso Ih, caraca Tem uns caras ali Agora tem que esperar A ponte passar aqui Ops Beleza Ai, meu Deus do céu Vou cair Ai, meu Deus do céu 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Não, não, não Me deixa passar Me deixa passar Me deixa passar Me deixa passar Por favor Por favor Caraca Caraca, mano É muito difícil Ai, não Eu morri Eu não acredito Aff Mano, esse nível 6 aqui É complicado demais Eu vou tentar mais uma vez Tá Porque eu já estou tentando Desde ontem Já várias vezes E eu não consegui Tá Então eu vou tentar mais uma vez Agora em vídeo É a última vez Que eu tento aqui Hoje, né E se eu não conseguir Quem tiver o jogo aí Por favor Desafio Desafio iniciado aí Tentem passar do nível 6 Pra mim E postem aí Vídeo Ou então print Sei lá Me mostrem Tá O Betão Ele aceitou meu desafio Do nível 4 E ele passou Do nível 4 Postou um vídeo Pra mim lá Me mostrando Que ele conseguiu Passar do nível 4 Né Então eu quero aproveitar E mandar um beijo Pro Betão Aí Ok Caraca Eu tenho que me concentrar Vou parar de falar Um pouco Ups Porque se não Eu vou cair Ah Ai Ai Se ele corresse Seria bom Hora tensa É a hora que vem A hora mais difícil Cara É a hora mais difícil É a hora mais difícil Ai Ai Eu morri Ai Eu morri Eu morri na lava Não foi nem os bichos Ai que saco Bom galera O vídeo O vídeo fica por aqui Desafio lançado Ai Quem consegue Passar do nível 6 Mas eu vou continuar Tentando em casa Tá Vou tentar Vou continuar Tentando E eu vou gravar Aqui Passando do nível 6 Ai eu vou fazer 6, 7 e 8 No próximo vídeo Ok Então é isso Quem curtiu o vídeo Deixa aquele like maroto E comentários que eu adoro E É isso aí Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau